Imóvel, voo Oliveira Mello 452 Filmagem da condição do imóvel Então tem essa varanda aqui Subida pro terraço E a passagem pra dependência Salto Peso Teto com iluminação, rebaixado Primeiro quarto Também com rebaixamento de tenta Aqui o segundo quarto Quarto de frente Banheiro Cozinho Lá para a parte dos fundos Tem essa área de serviço Com armário aqui, lavanderia Aqui é uma dependência Com passagem pro Pra garagem Mais um banheiro naquela outra porta Entrada pelaquela porta da frente Então nós vamos ao terraço Churrasqueira Churrasqueira Banheiro Banheiro E aqui ó O chuveiro E aqui ó Passagem por fora né No caso de algum evento Alguma festa Poder Subir por aqui E é isso O chuveiro O chuveiro O chuveiro